Uma das cidades que eu visitei esses dias foi Rio Grande, esse lugar com belo patrimônio histórico. Inclusive, eu coloquei uns vídeos de lugares específicos, como a Heingerts, o Museu Municipal, o Museu Oceanográfico. Mas, nesse dia que eu fui lá, eu peguei imagens de outros prédios antigos, do amanhecer do entardecer ali na Barra do Rio Grande. E tudo isso eu vou te mostrar, é claro, aqui em Destinos do Sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu até busquei conversar contigo nesse dia que eu estava lá, mas não ficou tão bom. Até porque eu dei a oportunidade de pegar imagens, tinha muitas coisas para mostrar, algumas coisas até me surpreenderam. Alguns prédios me surpreenderam e eu procurei fazer um apanhado aqui desses dois dias que eu tive ali também em Pelotas. Também tem bastante conteúdo sobre Pelotas também em Rio Grande e eu acabei, inclusive, dormindo em Rio Grande. Peguei no final de tarde um amanhecer também com belas imagens e a gente vai fazer um resumo. Na realidade, tem muitos lugares que eu passei e que precisavam até ser fruto de mais pesquisa e pegar mais dados. Eu não consegui muitas informações, mas a gente vai então já te deixando com as imagens interessantes desses prédios. Começando pelo Hotel Paris, esse lugar marcante que tem uma história que começa lá em 1825. Ele foi construído para ser residência de um armador de navios. Depois, teve outros proprietários e parece que começou a ser um hotel só a partir do final do século XIX. Enfim, uma história bem longa. Durante o século XX, quando ele estava completando 100 anos nessa época, inclusive, ele estava no seu auge. Era um hotel considerando cinco estrelas. Seria como se fosse cinco estrelas hoje. E ele, inclusive, tudo que se consumia lá era importado. Tinha um bar importante nesse lugar. Várias personalidades já pararam lá. Dizem que até o Dom Pedro II, mas não está bem comprovado. E depois, esse hotel, parece que era um hotel até bem pouco tempo atrás. Nesse dia que eu fui, eu não consegui mais informações para, de repente, parar nesse lugar. Mas o que eu pude ver nesse dia é que era um lar de doses. Hoje funciona como um lar de doses. Dizem que o interior é bem bonito e eu não consegui. Quem sabe fica para uma próxima. Eu não consegui pegar imagens do interior desse lugar belíssimo. O Hotel Paris, então, ele fica na Rua Marchal Floriano. E eu segui um pouco mais adiante. Onde tinha uma casa belíssima com essa coloração verde. Infelizmente, ela não está com a restauração de um verdadeiro palacete. O que eu comentei ali com o guia do Museu Municipal de Rio Grande. Eu conversei naquele dia. Inclusive, tem um conteúdo belíssimo sobre o Museu Municipal de Rio Grande. Que fica na Alfândega de Rio Grande. Outro prédio belíssimo. Ele comentou que esse palacete teria pertencido à família Heingerts. Ou seja, a gente conseguiu falar do mesmo palacete. Enfim, tinha que pegar mais calma. Porque aquele dia a gente estava conversando e falando sobre o museu. Mas esse prédio é bem interessante também. Estou sendo mostrando ele para motivar o restauro desse belo patrimônio. Estou sendo mostrando ele para motivar o museu. Do outro lado, tem uma casa grande que pertenceu à empresa Vig. E foi mandada a construir pelo Barão de São José do Norte ali por 1870. É realmente uma casa belíssima. Inclusive, eu peguei umas imagens de umas pombas também ali. Eu peguei imagens também no Hotel Paris. Eu peguei uma casa belíssima. E depois até eu retornei para essa mesma rua. Lá no nosso blog Destinos do Sul. A gente sempre bota um mapa. E vou botar um mapa mostrando todos esses lugares aí que a gente está falando. Tem a Casa do Azulejo. Uma belíssima construção também erguida ali por volta de 1862. Uma das poucas que ainda existem desse tipo, parece, no Brasil. Ela sofreu um restauro aí no começo do século XXI. Aí, cerca de 20 anos atrás. Mas, talvez, precise aí de novos restauros. Inclusive, tinha uma placa turística ali. Era colocada uma nova. Mas, enfim, a gente não pode deixar de mostrar que são lugares belíssimos. Como tem outros prédios na Redondeza. Alguns aí bem preservados. Outros nem tanto. Sofreram restauros há pouco tempo atrás. E precisam de novos restauros e manutenção. Mas, realmente, essa rua Marechal Floriano tem um patrimônio histórico bem interessante. No final do dia, eu fui pegar um Porto Sol ali no rincão da Cebola. Uma área onde atacam os barcos. Isso é uma parte do Porto Antigo. Onde se chegavam com as cebolas produzidas em São José do Norte. Que a cidade fica do outro lado do canal que liga a Lagoa dos Patos. Ou Laguna dos Patos ao mar. Conhecer como a Barra do Rio Grande. E, recentemente, foi ali revitalizado esse espaço. Transformado em uma grande área de lazer. Eu fui no final de tarde. Tinha bastante gente ali aproveitando, passeando, praticando esportes, tomando um chimarrão. E eu pude pegar essas imagens do Porto Sol com os barcos ali naquela região. E, como eu te disse, nesse dia eu dormi em Rio Grande. E, de manhã, eu peguei mais imagens. Então, do amanhecer, do sol saindo ali. E peguei umas imagens da Barra do Rio Grande. Essa parte aqui chega perto do mercado público. E um lugar onde também se recebe peixes. Um anexo do mercado ali. E eu até ia me aproximar. Acabei achando que não ia dar tempo para conversar com o pessoal que estava ali processando os peixes. Ficou para uma próxima, mas eu não deixei de pegar belas imagens ali da beira da água. Onde tinha a garça branca pequena e a garça branca grande. E eu já te mostrei uns conteúdos aí que a garça branca pequena é interessante. Ela tem o bico preto e as patas amarelas. E a garça branca grande tem o bico amarelo e as patas pretas. Uma questão natural interessante. E eu peguei essas imagens aí nessa bela manhã de inverno. E antes de seguir passeando contigo pelo centro de Rio Grande. Fiquei um convite para você acessar destinosdosul.com Que é o nosso blog. Onde tem mais conteúdo para ti. Tem os links para as nossas redes sociais. E para uma página onde pode comprar vários passeios de um dia saindo de Porto Alegre. Viagem de final de semana. Tudo feito por parceiros nossos. Você também pode reservar o P.O.P.E.L. ou até mesmo entrar em contato conosco. A gente pode montar um pacote especial para ti. E seguindo então pelo centro de Rio Grande. Já nessa manhã então do segundo dia que eu fui para a região. Fiquei dois dias. Eu vi que um largo que tem entre a biblioteca pública e o mercado público. Dois prédios que ficam ali perto. Então da barra do Rio Grande. Nesse pedaço que eu te mostrei. A gente tinha umas garças. Onde também tinha um espaço anexo ao mercado. Onde o pessoal estava cortando os peixes para a venda direta. Eu acabei não pegando detalhes. Conversando com o pessoal. Uma outra vez a gente faz um conteúdo voltado para isso. Também seria interessante. Então esse largo estava com tapumes fechados. Porque ele estava sendo revitalizado. Nesse dia que eu fui ali. No dia 1º de julho. E ele estava fechado aí para restauro. Também uma parte ali da biblioteca pública. Eu acabei não pegando tantas imagens dela. E na frente então já tem a praça Xavier Ferreira. Que num vídeo mais antigo eu peguei mais detalhes. Dessa vez eu disse. Bom, não vai dar tempo. Vou dar prioridade para aquilo que eu ainda não te mostrei com mais detalhes. Que eu inclusive não mostrei da outra vez. Que são os prédios que ficam na praça Xavier Ferreira. Inclusive tem um monumento que eu não mostrei outra vez. Que até estou te botando imagens aí. Que é um monumento ao Brigadeiro José Silva Paz. Inclusive foi importante que ele foi fundador de Rio Grande. E foi um dos responsáveis para expansão do Império Português. Ao sul do continente. E em frente então ao monumento dele. Tem dois prédios importantes e marcantes. Um deles é a prefeitura. Onde tem até hoje a sede da prefeitura municipal. Que foi erguido no começo do século XIX. Ali por 1800 e anos 1820. Para ser uma residência. E depois sofreu uma reforma importante. Já no final do século XIX. Para sediar então em tendência. Que depois viria a ser a prefeitura de Rio Grande. Inclusive esse prédio sofreu um incêndio em 2006. Que danificou parte dele. Mas ele foi todo restaurado. Está sendo usado hoje como sede da prefeitura. E do lado fica o quartel general. O antigo quartel general. Do sexto grupo de artilharia de campanha. Mas que hoje parece que é usado aí por órgãos da prefeitura. E ele é um prédio belíssimo no final do século XIX. Inclusive nele parece que foi estabelecido o acordo no começo do século XX. Para a construção da barra de Rio Grande. Um fato histórico que aconteceu nesse lugar. E é um prédio interessante. Porque ele tem esses... Principalmente porque tem esses detalhes interessantes. No frontão, na parte de cima dele. Realmente um prédio belíssimo. Como é belíssimo todo esse patrimônio histórico da cidade de Rio Grande. E ainda já mostrei alguma coisa. Mas tem muito para mostrar. E até contar mais detalhes desses lugares. Pesquisar melhor. Eu pesquisei aí pela internet. E como eu te disse. Eu estive no Museu de Rio Grande. Mas não consegui pegar tantas informações. Porque a gente deu prioridade para o acervo que estava lá. Enfim. E a gente... Como eu te disse. Eu pesquisei muita coisa. E muita coisa não tem. Eu acho que falta um pouco mais de informação. Ainda. Às vezes a gente encontra bastante conteúdo. Às vezes não consegue encontrar. Então a gente está tentando... Tentando dar a nossa contribuição. Ou é assim a gente consegue pesquisar mais. E dar mais contribuição. Fazer vídeos com mais detalhes de cada lugar. E conteúdo aí. Com mais detalhes e mais informações. De cada lugar. Para poder valorizar todo esse belo patrimônio que nós temos. Você sabe, né? Acesse a destinosdossul.com Lá tem muito mais para ti. Vamos junto.